Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o David Game e hoje trago aqui para vocês, já pela segunda vez, porque ele já esteve aqui na prévia, estou falando de Agony, o jogo mais polêmico de 2018, é isso mesmo. Mas antes de começar o vídeo de início desse game, peço a vocês que dê um like aí para dar uma força aqui no canal, se inscrevam porque é muito importante, compartilhem, comentem o que vocês estão achando, beleza? Então como eu estava falando para vocês, já pela segunda vez aqui no canal, da primeira vez ele esteve para a sua prévia e hoje eu venho para trazer o início de Agony, beleza? Então bora de vídeo, chega de falar. Então hoje trago aqui para vocês Agony, lançado ontem, 29 de maio, vou trazendo minha gameplay hoje, análise dela aqui para vocês e o início de game, o início desse game polêmico, se não o mais polêmico de 2018, mas um dos mais, porque essa história realmente dele que se passa no inferno, realmente é o atrativo do game, beleza? Mas vamos parar de falar, deixar de enrolação e vamos para o game, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá Ela é a clave para a porta da agonia não terminada, ela é a resposta, a rua que eu tenho que seguir a deuda rosa. viram um pouco bugadas, digamos, bugadas feias, realmente, bugs bem complicadas, tanto de som, atrapalhando até a gravação de gameplays, eu creio que algumas pessoas que gravaram gameplays para trazer, de repente tiveram alguma dificuldade nessas diversões, não são todas, e se eu não me engano, a desenvolvedora até publicou uma nota sobre isso, que, segundo, ela houve um probleminha já no finalzinho, no término mesmo, para lançar o jogo, um problema de última hora, e afetou algumas coisas, mas, vamos trazer aqui a análise desse início de game, e vamos ver o que rola e vamos ver o que acontece. Então, aqui já começou, é bem complicado, assim, explicar esse game, porque esses 20 minutos de início de game que eu vou trazer aqui para vocês, eu já fiz ele, então, por isso que eu vou analisá-lo aqui para vocês, eu não vou tomar surpresas, eu não vou ter nenhuma impressão diferente, porque eu já vi, já fiz isso aqui. Então, eu vou trazer a análise desse início para vocês. Primeiramente, o game faz a introdução, vocês viram a introdução do game, beleza? Até aí, até tranquilo, porém, algo ali já que eu não gostei. Eu acho que todo game, quando vai trazer as primeiras cenas de introdução do game, ali, realmente, qualquer cutscene, qualquer fala, qualquer algo que houver, é para introduzir a história do game, é uma das partes principais. Então, eu acho que não tem que haver a opção de você pular. Imagine você pular a introdução de uma música, você começar já com o cantor já cantando e pular a introdução, as primeiras notas, realmente, você ouvir. É meio sem lógica, sem nexo. Então, eu não gostei, realmente, de ter essa opção, não gosto de games que tem a opção de você pular a introdução inicial. Realmente, eu não gosto, mas, beleza. E agora, voltando para aqui, nós seguimos ali. Então, começa com o nosso personagem ali, meio que entrando em uma outra dimensão, algo assim. E essa outra dimensão é o inferno, provavelmente. Aí, nós caímos ali naquele lugar, iniciamos o game ali, sem nada, sem tipo de arma, sem nada. Depois, nós adquirimos algo e é meio que mostra o caminho, meio que indica, meio para onde nós irmos. E os cenários, realmente, um cenário meio sombrio, com tons bem avermelhados, né? Alguns lugares com tons bem para sangue, quer dizer, quer simular, realmente, que há sofrimento, que há derramamento de sangue. Então, é uma cor bem sombria para avermelhado. Então, o sinalizador, o indicador para a gente é azul, assim como os itens. Então, mas, tem um porém nisso aí, né, cara? Pô, você imagina um lugar com esse tom de cor, com esse cenário, com esse ambiente bem escuro, bem sombrio, bem avermelhado. Pô, e você vê os itens com essa cor. Olha a cor das coisas que nós temos que pegar ou fazer. É chamativa demais, assim, praticamente não vai haver dificuldade em você encontrar onde você tem que ir ou o que você tem que fazer ou pegar. Não vai, de repente, até o item que era para estar escondido, se for realmente todo dessa cor, não vai estar escondido de ninguém, na verdade, porque é óbvio que vamos ver. Então, é, assim, como que eu vou dizer? As primeiras impressões aqui nesse início de Agony, não, como que eu vou dizer? Eu não gostei muito, essa que é a verdade. De repente, vocês possam gostar, mas eu não gostei muito, principalmente desses 20 minutos que eu trouxe aqui para vocês. Eu estou falando isso porque, como eu falei, o meu canal, eu falo bem de muitos games aqui, a maioria dos games que eu trago análises aqui, eu falo bem, mas, lógico, também trago os pontos negativos. Porém, essa não é uma análise do game, eu estou trazendo o início dele. E nesse início, a gente percebe certas coisas, tem percepções e vai trazendo algo para vocês. Então, a minha percepção desses 20 minutos de game que eu fiz, foi logo de cara essas coisas que eu mostrei a vocês. Eu terminei esses, nem 20 minutos, eu trouxe 20 minutos de vídeo. Porém, foi quase uma hora. Eu ainda não havia encontrado nenhum tipo de arma, apenas com essa tocha na mão aí, abrindo lugares, descendo, coletando alguns itens, e não enfrentei ninguém, levei apenas sustos, e fugi de alguns seres, e ainda não entendi. O game ainda não mostrou realmente a história. Tudo bem que ele não está em português, não tem áudio, nem legenda, mas, mesmo assim, a gente consegue entender o que o game quer nos passar. O que eu sei da história, então, é o que foi divulgado antes e o que eu trouxe na prévia, que é o fato de uma alma perdida e você ter que ajudá-la. Eu trouxe isso através da análise de prévia, que foi divulgado, que todo mundo trouxe e foi falado, mas o jogo não me mostrou na introdução e nem no início do game onde realmente mostra o que realmente vai ser a história do game direcionar a gente, não mostrou nada. Vocês devem estar vendo isso aí, a mesma coisa que eu estou vendo. Porém, estamos aguardando aqui para ver algo de diferente, né? No decorrer do game, provavelmente vai mostrar. A intenção da desenvolvedora era trazer um game de terror e a sobrevivência, né? Por isso, de repente, explica um pouco o fato de a gente estar com uma fogueira, poucas, ainda nada de armas. A gente está alivantando mesmo que, por enquanto, a minha percepção é que estamos tentando ali se adaptar e sobreviver no inferno. É isso mesmo. Então, não dá para poder analisar ainda combate, jogabilidade, a movimentação é bem fluida, bem solta. Os ambientes dentro do que eles estão, propuseram fazer e o que na percepção fizeram o inferno, ela está dentro realmente da proposta deles. Porém, há controvérsias, né? O inferno é assim, o inferno você tem que abrir portas, você tem que queimar coisas para passar. Então, isso realmente terá que ser um pouco mais explicado. E até como e quem e de que forma nós vamos parar aí. Mas nós vamos chegar lá ainda. Estou dizendo que as primeiras questões eu acho que já era para ter passado algo para a gente. O vídeo vai terminar apenas comigo, caminhando, abrindo algumas portas ou algo assim, e nada de mais. E lembrando que tem, ainda tem bugs, né? Algumas vezes eu fiquei preso em paredes ou coisas assim, o som deu realmente algum pequeno problema aqui, mas aqui eu não sei. Eu acho que nessa gravação está tudo ok, nessa gameplay está tudo ok, porque eu estou analisando ela, é... Tentando atacar isso aqui... Eu acho que a gente bate, bate a tocha realmente é uma tocha especial, ela realmente... Está vendo? A gente estávamos no inferno. Realmente era para não apagar. Gente, é muito... Nossa... A marca da pão ali, toma-lhe tocha. Cara, são muitos caminhos, até agora não está levando a lugar nenhum, e eu estou aqui com essa tocha infinita, inapagável. Nossa, um bicho cheio de mãos... Cara, tem uns bichos estranhos demais esse jogo, hein? Errou, até agora eu não vi. Vi cenários realmente escuros, estranhos, porém, mas... Tem muita coisa para coletar, inclusive, por isso que eu reparei aqui. Mas, até então, é um tutorial, parece que não acaba, né? Um tutorial que toda hora ensina alguma coisa, mostra alguma coisa, mas... Por enquanto, estou só caminhando aqui, procurando lugares com essa tocha, que foi a única coisa que eu encontrei. Dá para bater com ela, você pode correr, ela realmente não apaga. E vamos ver até onde eu vou conseguir, mas são muitos caminhos, não dá nem para... Eu não vi nenhum tipo de mapa, não vi nada desse tipo aqui, então eu não sei nem como olhar. Agora eu consegui mergulhar em um lugar que parece uma espécie de uma caverna. Saímos de um lugar aqui, e agora... Cara, vamos ver onde vai dar. Saímos aqui. E beleza, quase 14 minutos de game, e como vocês viram, ainda nada demais. Não dá nem para dizer que os gráficos são feios ou bonitos, porque realmente é um ambiente todo escuro, todo diferente, é um realmente... Se bem que nós não sabemos como é o inferno, na verdade, mas... O game reproduziu a sua maneira, a sua proposta, eu também não posso dizer que está ruim. Mas os gráficos até então, sim, parece que são de ser bonitos. Esse sistemazinho aí que mostra, né? Isso é o que salva, né? Que você joga aquilo ali e vai, porém, mostra mais ou menos onde nós temos que isso. Só que o caminho são... O lugar são vários, cara, cavernas, vários lugares, e se a gente for explorar tudo... Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no objetivo, porque são muitos lugares aqui, não sei nem se tem que ir, se tem algo lá, Mas a gente foi, eu fui em algum lugar, algum lugar que tinha realmente item... Não tem fogueiras aqui, eu vou até colocar na tua ruim, né? Tem fogueiras, uma mendiga descansando ali... Brincadeira, tá, gente? Não, aqui dá uma esquentadinha, ainda tá frio, tá frio no inferno. E agora, vamos lá, deve acontecer alguma coisa, é impossível não acontecer nada daqui pra frente, acorda, porra, levanta, bora. Vou caçar alguma coisa pra fazer, essa vida tá no inferno. E você fica aí deitado. Deixa eu ver... Cara, muito escuro, cara, nossa, lá deve ser o poço do... A luzinha tá apontando pra lá, o indicadorzinho, então o indicadorzinho azul lá, ou é o item lá. O item brilha em azul. Lembrando que esse game, ele é polêmico, não só pelo fato de ele se passar com a ambientação no inferno, mas também por ter cenas de nudez, cenas de mulheres com o seio de fora e realmente outras coisas. Sabe que games que lidam com o tema demoníaco, sobre o inferno, é bem complicado, né, mas... Não mudou tanta coisa não, mas... Saímos daquela área, né... Também outras não tão diferentes. Ou será que o jogo vai ser realmente todo esse gráfico, toda essa cor de gráfico, né, uma avermelhada, né, meio... Um tom mesmo de sangue, como se tivesse tudo molhado de sangue e escuro. Se for assim, o game todo não vai agradar muito não, acho que tem que ter um pouco... Tudo bem que é no inferno, né, cara, como é que você vai botar algo branco no inferno, mas... Não sei, alguma ambientação diferente, que realmente as cores apareçam diferente, ou sei lá, formas de luz e sombra seriam um pouco diferentes. Porque senão vai dar uma sensação de repetição muito grande. Cuidado que qualquer coisinha aqui, o fogo que queima bonito, você encosta nele e você se queima. Eu acho que o jogo deveria se chamar andarilho, que eu andei, 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 e andei, e aqui estou. Só para completar mais uma pecinha para colocar naquela balança. Vamos conseguir lá, vamos e agora vamos ir buscar outras pecinhas para encher a balança. Olha só. Não sei para onde eu vou, vai. Calma aí. A balança riu, não? Não. Mais uma vez lembrando que essa versão de PC, viu, gente? Não esqueçam, galera, de dar um like aí no vídeo, de se inscrever aí no canal aí, é muito importante. Fortalece demais a gente. E veja o vídeo até o final. O mundo modificou um pouco, descemos agora em outro lugar aqui. Os itens, como eu falei, os itens brilham de uma cor que dá um contraste muito grande. Então, você vai saber praticamente onde está os itens todos. Não vai ter um... Difícil haver algo escondido. Se todos os itens for dessa cor que está aparecendo, vai ser difícil encontrar dificuldade em achar os itens, porque eles brilham em roxo, cara. É um contraste muito grande com o cenário. Então, fica difícil, realmente. Agora eu estou coletando bastante coisa, bastante textos impedidos pelo lugar. Cara, a minha primeira impressão desse game, eu sinceramente não tenho palavras para dizer para vocês. Eu realmente não tenho o que dizer. Uma análise, realmente, ó... Me parece ser isso, me parece ser aquilo, porque me disse muito pouco esse início. Essa exploração que você tem que fazer para conseguir encher aquela balança e tudo mais. Você anda, 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 não vi erro, não vi inimigos, não vi nada disso. Eu vi você andando por um cenário bem parecido a maior parte do tempo. Não andei em nenhum lugar que eu podia dizer, pelo menos que é diferente. Estou rodando, basicamente, no mesmo lugar para tentar completar aquela balança lá. Então, eu realmente acho que ele poderia ser mais, ser maior do que isso. Porém, esse é só o vídeo de início. Não posso falar muito mais. Estou analisando apenas o que eu estou trazendo aqui para vocês e o que eu estou vendo. Eu não quero, com isso, prejudicar a jogabilidade de vocês, desanimar a jogabilidade de vocês, até porque a gente traz análise de alguma coisa, a gente traz o seu ponto de vista de alguma coisa, mas a gente não é a verdade absoluta. Porém, a gente traz os fatos e os fatos são esses aí. O vídeo, você está vendo. Como eu falei, no início de jogo, a gente praticamente está andando. Agora que modificou um pouco o lugar, estamos descendo. Aqui já os 20 minutos de jogo. Mas, assim, questão de história também ainda está meio embolada. Mas é interessante e instigante. Está me dando vontade de continuar jogando justamente para eu saber o que é isso e entender a história, o que vai realmente se passar nesse game, né? O que realmente vai ser. Então, isso... Por isso, o game instiga um pouco a gente a jogar. Beleza? Mas, então, galera, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dão like aí, dão uma força. E até o próximo vídeo com análise completa de Agony. E esse foi o meu vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Um abraço.